Depois de meses em crise por causa da pandemia, o setor de turismo começa a se recuperar. Em algumas agências de viagens, a procura por destinos para passar as festas de final de ano aumentou 60%. Em Ribeirão Preto, segundo o Observatório do Turismo, 20% dos hotéis não resistiram às restrições e acabaram fechando as portas no último ano. Agora, com essa abertura das atividades, é hora de voltar então a fazer as malas. Maria Fernanda ama viajar. A estante, cheia de mimos de vários lugares do mundo, não deixa mentir. Espanha, Itália, Portugal, Suíça, são países que nos agradam muito. A gente gosta bastante da cultura, a gente se identifica bastante. Durante a pandemia, fazer as malas ficou só nos planos. Acabou. E veio assim, de sopetão, sem a gente esperar. E aí a gente assustou bastante, né? Só nos últimos meses é que a Maria Fernanda voltou para a estrada. Assim mesmo teve de ser por perto. Nós fomos aqui para Capitólio, um lugar incrível, de natureza única, assim, regenerador. Fez um bem gigante para a gente, esse contato com a natureza. O impacto da pandemia no turismo pode ser traduzido em números. Só aqui em Ribeirão Preto, cerca de 20% dos hotéis chegaram a fechar as portas. No caso das agências de turismo e dos restaurantes, esse número é ainda maior, 90%. Os dados são do Observatório do Turismo, que aposta agora na gastronomia para trazer os turistas de volta a Ribeirão Preto, aos poucos. O que a gente tem de benefícios, Ribeirão Preto tem um carisma, é uma cidade que tem uma grife, né? As pessoas gostam de vir para cá. O Ribeirão Preto é receptivo, entendeu? Então a gente tem procurado divulgar o que a gente tem de oferta, né? E as ofertas hoje que estão de fácil acesso são os restaurantes. Então a gente imagina que em breve a gente vai alcançar esses números do ano passado, 2019. No caso da Fernanda, que tem uma agência de turismo, o desespero tomou conta no começo da pandemia. A Disney foi uma grande surpresa, porque quando a Disney fechou, aí a gente viu que o negócio era muito sério, porque ela nunca havia fechado. Desde quando ela abriu as portas, em momento nenhum havia fechado. E aí, de repente, anunciam que a Disney mundial havia fechado. E aí a gente viu que realmente o negócio era muito sério. Agora, o alívio. Com o avanço da vacinação e a diminuição das restrições, o movimento está recuperado em 60%. Dentro do Brasil, nós temos gramado, que tem voo saindo de Ribeirão, então isso aumentou bastante a procura, frio também. E agora, para essa temporada de verão, Maceió, Natal e Fortaleza. Maria Fernanda está animada e já faz planos para a próxima viagem, a Argentina, onde vai comprar mais um imã para enfeitar a geladeira. O futuro promete. A gente gosta bastante de apreciar comida, bom vinho, então é um destino que a gente quer muito explorar também.